Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliô Emea Tigela e eu tô muito feliz por apresentar pra vocês finalmente a aula da minha shoulder bag. Uma shoulder bag super gostosinha de fazer, que fica um amor e que tem várias possibilidades de uso e de produção. Eu vou te ensinar a fazer esse bolso frontal com volume, que é perfeito pra levar as chaves de casa, os fones de ouvido, o cartão do ônibus. Ela tem um espaço interno super legal, que cabe bastante coisa e também tem alças removíveis, transversais e reguláveis. Também vou te ensinar a fazer um bolsinho com fechamento de zíper, que fica escondidinho e uma graça, você pode usar esse bolso tanto na parte das costas, quanto na parte da frente da tua bolsinha. Essa aula é completamente gratuita, você pode ver ela do início ao fim, então você pode aprender todas as técnicas envolvidas, mas a modelagem dessa peça é vendida lá na minha loja. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo e no período de lançamento, esses moldes estão com super desconto. E comprando esse projeto, você recebe o molde em dois tamanhos, então você vai poder fazer a shoulder bag, que é essa versão menorzinha, mas também vai ter o molde dessa versão mochilinha, que é um pouquinho maior, cabe mais coisa e pode ser usada nas costas. Ela obviamente também vai com a modelagem toda certinha pra fazer o bolso com zíper e o bolso com volume, e olha que coisa mais sufurenta que ela fica. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as peças no sintético, mas sim, dá pra fazê-las no tecido e já tem aula aqui no canal. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo da montagem dos moldes, ali vocês vão poder ver detalhadamente o que que vocês recebem, quando vocês fazem a compra desse projeto, pra vocês verem como tá super completa a modelagem. E aí você pode assistir as aulas completas, entender todo o projeto e só fazer a compra dos moldes, se achar que é interessante ir pro teu ateliê. Assim você garante que vai ser um investimento bem feito, que você não vai perder dinheiro. Mas antes de começar a aula, já vou te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo, e me segue lá nas redes sociais também. Uma coisa muito importante, mudando o material, mudando o estruturador, você vai ter resultados um pouco diferentes, talvez até melhores do que esse, mais adequados pro que você espera dessa peça. Então não tenha medo de testar outros materiais e outros estruturadores no decorrer do teu projeto. Mas os moldes acompanham a lista completa dos materiais que eu utilizei pra fazer essas peças. Hoje eu escolhi esse painel, que é da minha coleção lá pra Personal Art, ele é em sintético, e no mesmo painel vem três estampas diferentes que fazem composê. Vou deixar mais informações sobre esse material aqui na descrição do vídeo. Esse painel é feito no DOL 0.8, então você pode fazer e usar essas mesmas estruturações que eu vou usar na minha bolsa com qualquer outro sintético 0.8 que você vai trabalhar. Bora começar então organizando os nossos espelhos. Já cortei duas partes do meu sintético e passei aquelas marcações que estão lá no molde pra ele. Eu vou fazer pequenos piques pra facilitar agora na marcação do meu material, e vocês vão ver que durante o tutorial, durante a aula, eu vou refazer essas marcações várias vezes. Pra forro, eu escolhi trabalhar com tricoline estampado também na minha coleção, eu também vou deixar informações sobre os meus tecidos aqui na descrição do vídeo. E eu não cortei eles seguindo o molde, eu cortei eles bem grosseiramente com um pouquinho de sobra, porque isso facilita e agiliza o nosso processo de costura. Já pro estruturador, eu tô usando esse alto adesivo de dois milímetros, ele vem com essa película, e ele é reposicionável. Ele é muito bacana pra fazer essa bolsa e a estrutura vai ficar bem legal. Agora, eu vou pegar o meu guia de marcação dos bolsos e vou transferir essas marcações lá pro meu sintético. Como eu tô trabalhando com sintético, eu vou ter que usar uma canetinha de sintético. E a primeira marcação vai ser realmente da colocação da costura do bolso frontal. Então, eu vou lá naquela minha marcaçãozinha em azul e vou transferir ela lá pro meu sintético. E essa marcação, obviamente, vai ser feita só no espelho da frente, que é onde vai ter a colocação do meu bolso frontal. Pra fazer a colocação do bolso, nós vamos usar essas marcações em azul. Então, você vai começar ali no azulzinho, vai finalizar lá do outro lado no azul, e tem que transferir essa marcação aqui, que tá embaixo, também lá pro teu sintético. Vai ficar desse jeitinho. Comecei lá no azulzinho, passei a minha marcação lá no centro, finalizei lá no azul do outro lado. Essa linha pontilhada na parte de cima em vermelho também precisa ser transferida, tá? Essa vai ser a colocação das nossas alças. Então, vai lá e transfere pro teu molde essa linhazinha, que vai ficar um pouquinho acima da marcação dos bolsos. Não esquece de transferir também as marcaçõezinhas pra colocação da alça, que são aqueles risquinhos. Vai ficar desse jeitinho, e eu vou transferir essa marcação das alças lá pro avesso do meu material sintético também. Porque como é a alça, eu quero fazer um reforço pra garantir que com o tempo de uso, essas alcinhas não vão começar a soltar da minha bolsa. Então, eu transferi ali as marcações, e vou mais ou menos simular onde minha alça vai ser costurada. É aí que eu vou fazer o reforço delas. Lá no espelho das costas, eu só preciso fazer a marcação das minhas alças, já que ele não vai ter esse bolso com volume aplicado. E, novamente, eu vou fazer a marcação aqui pela frente, mas também vou marcar nas costas, porque eu vou fazer o reforço que eu já vou ensinar pra vocês. Pra fazer esse reforço no avesso, a gente pode usar vários materiais. Eu indico pra vocês o Recoro, que tem pra vender lá na Personal Art também, além de outros materiais que eu vou usar aqui no tutorial. E ele é perfeito pra fazer esse tipo de estruturação. Lá vocês também vão encontrar essa fita, que é uma fita de reforço de alça, que é maravilhosa, e também serve pra esse tipo de acabamento. Mas, caso você queira, você pode usar duas camadas de TNT, ou algum tecido, algum outro material que você tenha aí no teu ateliê, e que vai dar o mesmo resultado. Como eu tô trabalhando com o Recoro, eu vou ter que trabalhar também com a cola de contato, que eu já coloquei ele numa garrafinha de água, coloquei um paninho na parte de cima, e um elástico pra prender e transformar ela numa cola bastão. Vou passar bastante cola, tanto no meu Recoro, quanto no meu sintético. Você sempre precisa passar a cola de contato dos dois lados que você quer juntar, tá? Então, tem que passar tanto no sintético, quanto no Recoro. Vou repetir esse processo na parte da frente e na parte das costas. Essa cola, ela é molhadinha e ela brilha. Você vai esperar alguns minutinhos até que o solvente, que é o que deixa essa cola molhada, evapore e ela seque. Então, você vai ver que ela vai parar de brilhar, e que ela vai ficar com um toque menos molhado, mais sequinho. Nesse ponto, ela tá pronta pra você juntar as duas partes que foram colocadas a cola. E eu vou aproveitar a minha fita de reforço, vou colocar ali bem na entradinha do meu bolso, onde vai ser costurado na parte da frente. Que é pra dar uma reforçada também, garantir que ele não vai arrebentar com o passar do tempo. Depois de alguns minutinhos, com a cola já seca, eu vou juntar, então, o meu Recoro na parte ali onde foi indicada, onde eu marquei, que vai ser a aplicação da minha alça. Desse jeitinho. Depois disso, eu posso vir com o meu estruturador autoadesivo, e como eu falei pra vocês, vai ter um molde específico pra estruturadores volumosos. Foi esse molde que eu usei pra cortar o meu estruturador. Afinal de contas, eu não quero que fique acúmulo de material nas bordas da minha bolsa, porque isso vai dificultar na hora da costura. E esse estruturador, ele é removível, então, você pode reaplicar ele, caso você tenha colocado ele torto. Cortei dois pedaços de alça, cada um com 40 cm, e essas medidas vão estar lá na modelagem também. Em cada uma das pontas, você vai medir 10 cm, e a partir dessa marcação, você vai fazer uma dobra. Então, a gente vai dobrar só o meinho aí da minha alça, deixando 10 cm pra cada um dos lados, sem fazer essa dobra. E eu vou fazer uma costura na ponta, deixando essa alça dobradinha desse jeito. O resultado vai ser esse aqui. E, ó, não esquece que tem que queimar sempre as pontas de todas as alças, tá? Porque senão ela vai desfiar. Ó, como no meio ele tá costuradinho, dobradinho, mas as pontas ficaram livres. Você vai repetir esse processo dos dois lados, e agora, bora colocar essa alça nas nossas marcações. Então, alinha bem a bordinha da tua alça com aquela linha que você desenhou, e centraliza ela com aquela marcaçãozinha que você também fez. Desse jeito. Você pode até usar um pedacinho de fita adesiva pra prender ela no lugar e garantir que ela não vai se mexer. Depois disso feito, eu fiz uma costura em X, com aproximadamente 3 cm ali pra cima da minha alça. Desse jeitinho. Pra trabalhar com sintético, o ideal é que você trabalhe com a linha Nylon 60. Eu vou deixar algumas informações também sobre ela aqui na descrição do vídeo, porque ela não é adequada pra máquina doméstica. Repete esse processo no teu outro espelho. E não esquece de queimar as pontas da tua linha Nylon 60. Agora, assim, a gente pode começar a preparar o nosso bolso. Eu tô trabalhando, novamente, com sintético pra parte externa, mas pro forro eu tô usando o tricoline. Você pode usar o forro da tua preferência, mas eu queria esse estampado maravilhoso, bem fofurento. Também cortei um TNT que vai ter um molde específico só pra esse estruturador. E percebam que eu alinhei ele lá pela caixinha de leite, ó. Encontrando os cantos da minha caixinha de leite, ele vai ficar com vários pedacinhos, com uma margem de um centímetro menor. Eu vou prender o meu TNT aqui, eu tô usando uma fita dupla face. Mas você pode usar uma colinha de contato, só um risquinho, pra prender o TNT no lugar. Mas essa fita dupla face, pra costura, gente, é vida. Eu recomendo ela em todos os meus vídeos, porque pra trabalhar com sintético, não tem como. Ela é muito maravilhosa e eu vou usar ela em outros momentos desse tutorial também. Então, aqui já vou aplicar o meu TNT pra ele não sair mais do lugar. Lembrando de alinhar lá pela minha caixinha de leite. E depois disso feito, bora começar a costura. Como eu tô trabalhando com tecido no meu forro e é meio chato fazer virado com ele, eu vou fazer uma costura luva normal. Mas se você estiver trabalhando com sintético e um forro mais fácil, você pode dar a fazer com a técnica do virado. Que é basicamente dobrar as bordinhas, colar e costurar. Mas aqui a gente vai começar, então, costurando. Vou unir aqui direito com direito das estampas se encontrando e vou passar uma costurinha com o pé de máquina na parte de cima. Depois disso feito, bora fechar as quatro caixinhas de leite. Então, junta aí direito com direito dos materiais, alinha bem direitinho e passa uma costura com o pé de máquina. Essa bolsa está sendo costurada com o pé de máquina de um quarto de polegada, que é o padrão da máquina industrial. Existe esse pé calcador lá pra máquina doméstica também. E olha só, vou fazer exatamente a mesma coisa lá no forro, direito com direito e costuro pelo avesso. Costuro as feitas e agora, novamente, eu vou usar a minha fitinha dupla face pra fazer um virado nesse meu bolso. Eu não vou fazer costura luva porque eu acho que o acabamento nesse sintético não fica tão bom. Então, eu vou pegar a minha fitinha só pela parte do sintético, vou alinhar ela bem na bordinha dos dois lados e na parte de baixo desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Aí, eu vou tirar a película da minha fita, posso cortar o excesso ali das minhas caixinhas de leite de material pra não ter acúmulo. E vou fazer a dobra, então, o virado com 7 milímetros em toda a volta do meu sintético. Depois de dobrar com os dedos, você pode dar umas marteladinhas pro sintético se assentar melhor e ficar mais bem acabado. Pode vir novamente com a fita dupla face ou então com um pouquinho de cola, passar bem na beiradinha do teu sintético pela parte de dentro. Essa colinha é só na bordinha, bem pouquinho, só pra fixar teu forro e garantir que ele não vai se mover enquanto você costura. E perceba que eu não fiz a dobra nas laterais do meu forro, eu deixei ele bem grosseramente colado mesmo. E a gente vai passar uma costura com um pé de máquina desse jeitinho aí mesmo que tá aparecendo no vídeo, tá? Sobrando forro. E essa costura você vai fazer toda a volta do teu bolso. Depois disso, pode vir com a tua tesoura e refilar esse excesso de forro. Então, cortando bem pertinho ali da tua costura pra não ficar nada aparente na hora da fixação do bolso no teu espelho da bolsa. E o teu resultado vai ser esse aqui. Agora, bora posicionar esse bolso, fazer a fixação dele no espelho frontal da nossa peça. Você vai alinhar os teus bolsos com aquelas marcaçõezinhas que a gente já tinha feito. Desse jeitinho assim, encostando bem certinho dos dois lados. E também o centro do teu bolso, que você vai achar fazendo a dobra, encostando as costuras das pences e fazendo uma marcaçãozinha lá no centro. Esse centrinho você vai alinhar também com aquela marcação lá embaixo que você já havia feito. E eu vou fazer umas costurinhas de segurança, uns três, quatro pontinhos em cima daquela costura que eu já tinha feito, daquele pêsseponto que já tava no bolso, pra não marcar ainda mais a nossa costura. Tanto nessas duas laterais na parte de cima, quanto lá embaixo. Assim, o meu bolso vai ficar 100% centralizado, eu garanto que ele não vai mais se mexer, não vai sair do lugar. E eu trabalho com ele com mais tranquilidade. Aí, eu vou levar ele pra máquina. Eu vou encostando ele lá na hora da costura, nessa marcação que eu já fiz, desse jeitinho. E aí, eu vou passar uma costura toda a volta, mas dessa vez com meio pezinho de máquina. Sempre dando retrocesso no início e no final e queimando a linha, pra garantir que ela não vai descosturar. O resultado fica desse jeitinho e aquele acabamento interno do tecido que estava feio, pode ficar tranquilo que nesse momento ele não vai mais ficar visível, não vai mais aparecer. Pra essa bolsinha, eu quis fazer uma aba em Montana, então, eu vou pegar esse molde aqui, que ele é mais estreito e que vem um pedaço também ali, pra gente fazer a dublagem, a estruturação dessa minha aba. A dublagem vai ser dessas marcações, que eu já transferi lá pro meu sintético, em direção à ponta. Então, essa parte aqui vai ser dublada, a gente vai fazer duas camadinhas de Montana. Pra isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser proteger o meu material. Então, eu vou alinhar um pedaço de fita crepe lá com as marcações que eu tinha feito. Assim, eu posso passar cola mais tranquilamente no meu Montana e garantir que só vai pegar na posição em que eu quero que a cola fique. Cortei a parte do meu Montana pra fazer a dublagem e agora eu vou passar cola de contato no verso, tanto da aba, quanto do meu segundo pedacinho ali de Montana. Como eu coloquei aquela fitinha crepe, só vai pegar da minha marcação para baixo, em direção à ponta. Espera a cola secar e aí a gente já pode juntar os dois materiais. Eu já tirei a fita crepe, percebam que ficou bem certinho a cola marcada ali na divisão que eu queria, e que a dublagem com o meu Montana, ela vai ficar um pouco maior do que o tamanho da minha aba. Isso é proposital, porque agora a gente vai vir com um cortador e vai refilar pra ficar bonitona desse jeito. Agora, nós vamos passar um pês-ponto, mas não na volta inteira, tá? A gente vai fazer só aqui nessa direção aqui, essa parte ali de cima a gente vai deixar sem costura. E eu fiz um pês-ponto duplo, porque vai garantir melhor acabamento pra minha peça e também vai dar um charme todo especial. Vou passar um esquerinho só nessa parte aqui que não foi dublada, pra dar um acabamento também pro avesso do meu Montana. Não esquece de selar a costura e a nossa aba está pronta para ser colocada na nossa bolsinha. E aí, é só centralizar com o teu bolso, você vai ver que vai dar a medida bem certinha e encostar no teu bolso, desse jeitinho. Você pode usar um pedacinho de fita dupla face ou então um pouquinho de cola pra garantir ali que a tua aba não vai sair do lugar enquanto você costura. Então, posiciona ela certinho e você vai passar duas costurinhas. Uma das costurinhas vai ser bem na beirada da minha aba, pra fixar bem e dar acabamento. E a outra, aproximadamente um centímetro ali de margem, desse jeitinho. E perceba que eu dei uma costurinha pegando o lado de fora da minha aba, pra prender ela bem e garantir que ela não vai se soltar. Desse jeito, ó, eu já dei acabamento nas minhas alças também e a aba ficou super bonitona e charmosa. Posicionar tua aba pra fazer as marcações da colocação do botão. Eu tô usando o botão com acabamento duplo de rebite, número 18, mas você pode usar um pedacinho de velcro ou algum outro botão de pressão, contanto que ele tenha acabamento duplo. Aí, eu vou fazer a marcação na minha aba, já fiz o furo, simulei o fechamento, vou fazer a marcação novamente pra fazer o furo lá no meu bolsinho e já vou fazer a aplicação do meu botão. Não deixe pra fazer a aplicação depois da peça pronta, porque fica bem mais difícil, tá? E aqui no meu canal eu já tenho vídeo sobre o botão de imã, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra ajudar vocês também, porque eu mostro todos os modelos que eu tenho aqui no ateliê, qual a diferença entre eles e também como que aplica. E esse botão vocês encontram também lá na minha parceira Personal Art. Caso você não queira fazer o bolso do lado avesso, nas costas da tua bolsinha, você pode fazer só um acabamentinho aqui pra tapar a tua alça, pode ser com o próprio pedaço de alça, ou então corta um pedacinho ali de sintético e faz uma costurinha por cima, só pra tapar a bordinha da alça e dar um acabamento mais bonito. Mas eu vou fazer o bolsinho, eu quero ensinar pra vocês como que a gente vai fazer ele agora. Pra fazer o bolso, novamente, eu vou cortar o meu sintético na modelagem bem certinha, mas o meu forro eu vou cortar bem grosseiramente, porque não há necessidade de perder tempo ajustando o molde. E a marcação que vai lá no molde, você vai transferir pro avesso do teu sintético e também vai fazer um cortezinho, ó, um piquezinho nas duas laterais, pra gente conseguir ver ele também pro lado direito, tá bom? Já separei ali o meu forro, que eu falei pra vocês que eu cortei bem grosseiramente. Vou cortar o meu zíper com 15 cm de largura, já coloquei o meu cursor, olha, tem que ser 3 cm menor que a largura do meu bolso. E pra fazer os acabamentos, cortei um pedacinho com 2 cm de largura, só o suficiente pra eu fazer uma dobrinha ali e dar uma costurinha pra tapar as bordas do meu zíper sem gerar muito acúmulo de material. Desse jeitinho. Já prendi os terminais ali do meu zíper, não esquece que você precisa colocar o cursor antes de fazer esse acabamento. Pega a parte externa do teu bolso e agora a gente vai centralizar o nosso zíper direito do zíper, os dentinhos, a cremaleira virado pra baixo. Preste bastante atenção na posição que teu zíper tá fechando pra ver se é o que você realmente quer, tá bom? Passei uma costurinha de segurança só pra prender o meu zíper no lugar, bem na borda do meu sintético. E aí sim, direito do sintético com direito do forro e bora passar uma costura com um pé de máquina só na bordinha ali do meu bolso. Desse jeitinho vai ficar, ó, meu povo. Depois disso feito, a gente vai rebater o forro desse jeitinho, ó. Deita o teu sintético na tua mesa, bota o teu zíper virado pro lado do sintético e a gente vai passar uma costurinha aqui pelo lado do forro. Nós queremos que esse zíper fique levemente voltado, né, virado pro lado do sintético desse jeitinho. Você vai pegar naqueles piquezinhos que você já tinha feito pra marcar ali no teu direito, vai fazer uma dobra bem em cima do risco que você já tinha marcado lá no avesso. E você vai dobrar, se quiser, pode dar umas marteladinhas pra vincar melhor o teu material. E você vai passar um pês-ponto. Eu gosto de fazer esse pês-ponto com um centímetro um pouquinho mais grosso pra ficar bem bonitão. Então, acho que dá um toque especial esse pês-ponto um pouquinho mais largo. Esse aqui vai ser o resultado nesse momento. Pês-ponto feito, o meu zíper na posição correta e o meu forro que tá todo sobrando. Agora, a gente vai passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, só pra prender no lugar e já vamos remover todo o excesso do forro. Ah, mas antes de fazer o corte do forro, eu já fiz a aplicação da minha etiqueta lá maravilhosa. Eu vou colocar a indicação também aqui do fornecedor das minhas etiquetas aqui na descrição do vídeo. E aí, sim, depois marquei todo o forro, prendi o forro e cortei o excesso. O meu bolsinho tá desse jeito. A gente vai fazer a colocação, a aplicação dele naquele risquinho que a gente tinha marcado lá no começo da aula. Então, você vai posicionar o teu bolso desse jeitinho, com o teu zíper virado para baixo, o forro do teu bolso virado pra cima, aparecendo pra você. As laterais, tanto do bolso, quanto do espelho da bolsa, bem alinhadinhas. E você vai posicionar bem direitinho o zíper, encostando naquela risquinha, naquele risco que você já havia feito. Desse jeitinho. E pode colocar uns clipes ali nas laterais pra garantir que teu bolso não vai andar, não vai correr e desalinhar com o espelho da tua peça. E reforçando, percebam bem o alinhamento, meu zíper está virado pra baixo, encostando na minha alça que foi aplicada lá no espelho da minha peça. Eu gosto de trabalhar com duas costuras. Primeiro, eu vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha do meu zíper. E depois, eu vim com uma nova costura com um pé de máquina. Mas, se você quiser passar direto pra uma costura de um pé de máquina, também fica tranquilo, não tem problema nenhum. Aí, eu vou pegar o meu acabamentinho. Eu nem coloquei molde, tá, desse acabamento lá na modelagem, porque eu achei que não fazia sentido. Mas, eu cortei uma tininha com dois centímetros, aproximadamente, e eu só vou posicionar ela em cima, ali, do meu zíper. E passar uma costurinha toda volta pra poder dar acabamento e ficar bonitão. E agora, você vai colocar o teu cursor lá no meio da peça, pra garantir que ele não vai atrapalhar na costura. E com a ajuda de alguns clipes de segurança, você vai alinhar o teu bolso no teu espelho, prender todo mundo bem bonitinho. E vai passar uma costurinha de segurança toda volta pra prender todo mundo junto no lugar. Estamos com os dois bolsos, os dois espelhos aplicados, e agora, a gente vai fazer a colocação do nosso forro. Eu já tinha cortado ele bem grosseiramente, então, a gente vai pegar e vai posicionar o forro com a parte estampada virada para baixo, os nossos espelhos virados para cima, e bora passar uma costurinha de segurança toda volta. Aí, você pode remover todo o excesso do forro, e não esquece de refazer as marcações de centro, porque no final das contas, elas sumiram, né? Com a colocação do bolso, com a colocação do forro, aqueles piquezinhos que a gente já tinha feito, não tão mais tão fáceis de identificar. Então, é importante refazer essas marcações. Se você não quiser trabalhar com colocação de vivo, você pode fazer parte direto, então, pra fazer o teu fole e o fechamento da tua bolsa, tá? Mas, como eu quero fazer a aplicação do vivo, eu cortei um pedacinho de sintético com aproximadamente 2 cm de largura, e da cor do meu vivo, eu vou alinhar naquela marcação central na parte de baixo, e já vou fazer uma costurinha pra prender no lugar. Eu vou trabalhar com esse vivo plástico de 11 mm, ele tem lá na minha parceira também, Personal Art, todos os meus materiais pra trabalhar com sintético são de lá, mas, se você quiser trabalhar com vivo encapado, não tem problema nenhum também, com vivo espaguete. Se você estiver trabalhando com máquina doméstica, não use esse vivo, no máximo o vivo encapado ali com tecido, com sintético, porque ele vai ficar mais macio. Esse vivo plástico dificulta muito a colocação dele na máquina doméstica. Então, já fui lá, coloquei o meu sintético de acabamento, como eu tinha dito pra vocês, e agora a gente vai usar a primeira colocação do meu vivo, eu vou fazer com esse pezinho calcador, que é o pé estreito para zíper de teflon, porque o teflon não agarra no plástico, vai ajudar na colocação do vivo. Nessa primeira costura, a minha intenção é só deixar o vivo aplicado no lugar correto, não é fazer uma costura já final com o pé calcador de vivo, tá? Por isso que eu tô usando esse dentinho, porque ele dá estabilidade e me ajuda a colocar o vivo no lugar certinho. E eu vou começar a costura em cima do acabamento que eu já apliquei desse jeitinho, bem centralizado ali no meio, e vou finalizar também em cima dessa mesma acabamento, dessa mesma costura. Diquinha, tente deixar o teu vivo muito bem alinhadinho com a borda do teu espelho, vai devagarinho, sem pressa, se precisar, nas primeiras colocações, pode cortar ali nas partes arredondadas, dar alguns piques no vivo, porque isso vai te ajudar, mas tenta deixar o teu vivo bem alinhadinho com a borda do teu espelho. Depois de terminar a costura, eu vou cortar o meu vivo pra ele se encaixar, e aí eu vou deitar o meu acabamento por cima deles, e vou fazer ali mais uma costurinha pra prender o acabamento no lugar e já remover o excesso, desse jeitinho aqui, ó. Já fiz, então, essa primeira costurinha pra prender o vivo no lugar no espelho frontal, e perceba que eu tentei deixar muito bem alinhadinho. Óbvio que nas curvas é mais difícil, se correr um, dois milímetros, não tem problema. Aí, eu te recomendo pra dar uma cortadinha ali no excesso de tecido que ficou aparente, pra você conseguir ver realmente onde tá terminando o teu vivo na hora da junção lá com o fole. Repete o processo lá no espelho das costas, e agora, bora fazer o nosso fole. A parte de baixo do meu fole, que é uma parte inteiriça, você vai cortar exatamente seguindo o molde, tanto no sintético, quanto no forro. Então, aqui eu já separei um pedaço do meu sintético, e já cortei também o meu tricoline, o meu tecido, exatamente seguindo a modelagem. Vou fazer a estruturação dessa parte de baixo com o meu estruturador autoadesivo, você pode também usar um EVA ou algum outro estruturador um pouco mais rígido, vai ficar perfeito, fica muito bom, e vai ter as medidas certinhas lá também na modelagem, ó. Mas ele é mais ou menos três centímetros menor, tanto na largura, quanto no comprimento. Já o meu canal do zíper, eu vou cortar o meu sintético exatamente seguindo a modelagem, mas eu não vou cortar o forro seguindo a modelagem. O forro eu vou cortar bem grosseiramente, um pouco maior, pra facilitar a minha colocação. Você vai cortar duas vezes, e também vai cortar o zíper com um pouco de sobra. Eu gosto de deixar pelo menos uns três centímetros pra cada um dos lados, pra me facilitar na hora da colocação. A estruturação dessa parte eu vou fazer com TNT 150 gramas. Também peguei dois pedaços de oito centímetros de uma alça de três centímetros que eu tinha aqui, coloquei num passador, dobrei o meio, e vou passar uma costurinha. Não esquece de queimar bem a alça, as pontas, porque senão ela desfia e solta. Passei uma fitinha dupla face de sete milímetros bem na bordinha do meu sintético ali do canal do zíper. Vou tirar minha película e vou fazer a dobra. Essa técnica se chama o virado e o acabamento fica sensacional, fica perfeito. Pode ser feito com cola de contato também, mas essa fita dupla face adianta muito o trabalho, porque ela já tem a medida certinha da virada da dobra. E é legal também dar umas marteladinhas na borda do teu sintético, porque melhora o acabamento. Peguei uma colinha de contato, mas você pode vir novamente com a tua fitinha dupla face, e eu vou passar um fiozinho em toda a volta, não precisa passar em todo o sintético, é só nas laterais mesmo, pra poder fixar o meu TNT. Já cortei uma tirinha dele, e eu vou vir com a parte mais lisinha do TNT e vou encostar ali no meu sintético. E perceba que eu não coloquei ele em todo o meu sintético, tá? Eu posicionei ele da virada, da dobrinha ali que eu fiz, pra baixo. Aí, eu posso remover todo o excesso de TNT com uma tesourinha mesmo, com um cortador circular. Ele vai ficar desse jeitinho, então, dobradinho e estruturado com o TNT da dobra pra baixo. Agora, você vai vir novamente, ou com a tua cola de contato, ou então, com a tua fitinha dupla face, e vai passar ele só em cima daquela dobrinha que você fez. Aí, é posicionar, alinhar bem direitinho e colar no teu zíper. Já faz isso dos dois lados, pra deixar todos os materiais bem alinhadinhos. E, obviamente, cuidado pra colocar o zíper na posição certa e bem centralizadinho ali, pra facilitar na hora da costura e na colocação dos cursores. Com o meu zíper já aplicado, agora a gente vai posicionar todo mundo direitinho pra fazer a colocação do forro. E então, presta bastante atenção, porque essa é a única parte mais complicadinha que pode dar erro aí na hora da montagem. Você vai pegar o teu forro com o lado direito, com a estampa virada para cima, e vai jogar o teu canal do zíper desse jeitinho, também com a estampa virada para cima, em cima dele. O lado que eu quero costurar nesse momento é esse aqui que eu tô apontando com o dedo, tá? O lado esquerdo. Então, por isso, o meu forro, ele tem que tá passando um pouquinho do zíper lá por baixo, ó, no lado esquerdo também. É importante deixar esse forro com sobra, porque daí você vai facilitar essa hora da costura, tá? Você tem que garantir que na hora que você estiver costurando esse ladinho aqui do teu zíper, onde eu tô apontando com o dedo, você vai pegar o teu forro lá por baixo. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Costurei, então, pelo lado do sintético, não vendo o meu forro, mas como eu tinha posicionado ele direitinho, pegou lá embaixo também na hora da costura, desse jeito. E sim, eu posso vir com a unha, com o vincador, jogar ele pro lado correto, vai ficar perfeito. Vou ter passado uma costurinha só, não preciso fazer um pês-ponto. Mas, eu vou passar uma costurinha de segurança agora toda a volta pra prender no lugar correto aqui desse ladinho. E aí, eu posso remover todo o excesso que ficou. Na hora de remover o excesso do forro, cuida pra não cortar o zíper, tá? É interessante que ele tenha um pouquinho de sobra pra facilitar a colocação dos cursores. E você vai repetir exatamente o mesmo processo lá do outro lado. Pra evitar erros bestas, eu gosto de trabalhar com dois cursores aqui nesse fole principal. Já coloquei eles, entrei com um cursor por cada lado do meu zíper e também cuidei pra essas laterais aqui, ó, ficarem bem alinhadinhas. E agora, eu vou pegar aqueles pedacinhos de alça que eu tinha colocado já um passador e reservado, eu vou aplicar bem em cima, centralizados em cima do meu zíper, desse jeitinho. Eu gosto de deixar uma sobrinha ali de uns dois centímetros pra fora, pra deixar também mais seguro que a minha alça não vai desfiar e soltar. Desse jeitinho. Agora, você vai pegar o teu fole e o teu canal do zíper e vai comparar eles na largura e vai fazer esse ajuste. Então, você vai ver qual tá mais comprido, marca e deixa os dois com a largura exatamente igual. Aqui, eu vou ter que tirar aproximadamente um centímetro do meu fole pra ele ficar com a mesma largura ali do meu canal do zíper. Aí, eu não vou fazer o ajuste no forro, tá? Só vou fazer na parte principal mesmo do sintético. Faço a conferência pra ver se agora tá todo mundo bonitinho e eu vou aplicar o estruturador que eu tinha cortado de alto adesivo bem centralizado ali no meu fole. E agora, bora unir as duas laterais, as duas pontas, direita com direito e vamos passar uma costurinha de segurança só pra prender eles no lugar. Então, sintético encostando no sintético. Agora sim, eu vou vir com o meu forro, vou alinhar também, novamente, bonitinho, as duas laterais, as duas pontas. E agora, eu costuro com margem de um centímetro. É bem importante que você não esqueça disso, tá? Essa costura precisa ser feita dos dois lados com margem de um centímetro. E é forro encostando no forro, sintético encostando no sintético. Vai ficar desse jeitinho. Agora, desvira o teu fole e bora passar uma costurinha de segurança em toda a bordinha, prendendo esse forro na parte externa ali do nosso sintético. Aí sim, eu venho com uma tesourinha e refilo aquele excesso do forro que ficou aparecendo. Depois disso feito, a gente vai alinhar aquelas costuras centrais e vamos achar os centros do nosso fole. Tanto na parte do fole, quanto na parte do canal do zíper. Então, alhei bonitinho, dobrei pra chegar lá no meu centro, fiz uma marcaçãozinha com um pique. Vou repetir o processo lá do outro lado. E é importante que você faça também dos dois lados do fole. E agora, uma diquinha pra quem não tem tanta segurança assim na hora de fechamento da bolsa, tá? Pra garantir que ela não vai se desalinhar na hora de fechar. A cola de contato ajuda muito nessa função. Você vai passar um fiozinho só na margem de costura em toda a volta. E você vai fazer isso nos espelhos, mas também na parte do sintético ali, bem na bordinha do teu canal do zíper. Passem tudo bem bonitinho, só na margem de costura e espera secar. Depois disso feito, você vai ver que isso vai te ajudar demais na hora da fixação do espelho no canal do zíper. E agora, chegou a hora da gente usar aquele monte de marcação que a gente já fez durante o decorrer da nossa aula. Então, pega essa marcação aqui do topo e você vai alinhar com aquela marcação do teu zíper, lá no teu canal do zíper. Essa marcação na parte de baixo da bundinha vai na marcação do fole. E as laterais, que você também tinha marcado, você vai alinhar com a costura ali de união do teu fole. Vai encaixar tudo bem direitinho, porque eu fiz esse molde no capricho, ajustei ele mil vezes pra ele ficar perfeitão. Então, vai com carinho, vai com paciência, que ele vai se encaixar direitinho. E aqui um detalhe pra você ver que encaixa direitinho, tá? Aquela marcação das laterais com a união entre o fole e o canal do zíper. E cuida pra tentar unir bem direitinho as laterais, as bordas, tanto do fole quanto do teu espelho. Deixar as duas bem alinhadinhas, porque isso vai garantir que tua peça fique mais retinha, mais bem alinhada, mais bonita no acabamento final. A cola ajuda e muito nesse processo, mas eu ainda me sinto mais segura passando uma costurinha de segurança toda volta, prendendo o espelho no fole. E eu gosto de costurar aqui pelo lado do espelho e usar esse pezinho, calcador, dentinho de, né, o dentinho de coelho, que é o pezinho estreito pra zíper. Depois dessa primeira costurinha feita, que é uma costurinha de segurança pra apender justamente, definitivamente, o espelho no fole, aí sim eu vou vir com o meu pé calcador de vivo. Esse pé que eu tô usando, ele tem tamanho 3,16 avos. Vou deixar mais informações pra vocês também aqui na descrição do vídeo. E ele é perfeito, porque a margem que ele tem de costura é exatamente a margem do vivo que a gente tá trabalhando, que é esse de 11 milímetros. Então, vocês vão perceber que ele vai encostar certinho lá na lateral da minha peça, no meu espelho, e ao mesmo tempo ele vai encaixar perfeitamente no meu vivo que tá lá no interior da minha peça. Dessa forma, eu sei que se eu tiver costurando com o meu pé calcador bem alinhado no meu espelho, eu tenho certeza que a aplicação do meu vivo lá pela parte interna também vai estar perfeita. E é por isso que eu gosto tanto desse pezinho calcador de 3,16 avos. Se você sentir dificuldade, você pode vir costurar pelo lado do fora e também não vai ter diferença, aí você faz do jeitinho que você preferir. Eu gosto de fazer essa costura pelo lado do espelho. E bora pra máquina, pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, ó, meu pé calcador tá bem alinhadinho com a borda da minha bolsa e eu sinto que lá pelo lado interno ele tá encaixadinho direitinho com o meu vivo. Depois de passar toda a costura, eu dou aquela conferida pra ver se meu pé não andou, se tá todo mundo direitinho alinhado. E se você quiser, você pode, inclusive, dar uma desviradinha pra ver se teu acabamento tá bem bom, se teu vivo ficou bem aplicado. Depois disso feito, eu novamente volto com o meu pezinho estreito pra zípera, porque é ele que eu vou usar pra fazer a aplicação do meu viés. Aqui eu tô usando 75 cm de um viés boneon. E esse viés é muito legal porque ele tem uma certa elasticidade que facilita na hora da aplicação na peça, principalmente nas áreas curvas. E é só você dar uma queimadinha nas pontas que ele já sela e dá acabamento. E pra fazer a aplicação, eu basicamente fui abraçando a margem de costura ali da minha peça com ele, passei uma costurinha toda a volta, aí cortei o excesso. E eu vou dar aquela queimadinha pra ele derreter, selar bem, e olha só como fica bem bacaninho o acabamento. Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito desse viés pra fazer acabamento externo, tá? Mas pra acabamento interno, eu acho que ele fica perfeito e dá uma agilidade incrível pro nosso trabalho. E aí, eu vou repetir exatamente o mesmo processo lá com o outro espelho. Obviamente, o segundo, né, a segunda etapa é mais complicadinha, porque a peça já vai estar maior, mais complicada de costurar. Mas fica tranquilo que dá tudo certo e eu repito o processo. Faço uma costurinha de segurança com o meu pezinho dentinho de coelho, aí eu troco pro meu pé de vivo. E depois faço a finalização colocando o viés novamente com o meu pé dentinho de coelho. Aí, a nossa peça basicamente tá pronta, é só a gente desvirar e finalizar. Aí, pra facilitar o processo de desvirar essa peça, pega um secadorzinho de cabelo e aquece, dá uma amornada na tua bolsa, porque vai ficar bem mais fácil de desvirar. Pra agilizar um pouquinho esse vídeo, que já tá bem compridão, eu tenho um vídeo específico sobre essa alça transversal com mosqueton dos dois lados. A medida do corte da alça vai tá lá na modelagem e você pode assistir esse vídeo pra aprender a fazer ela. Mas bora partir pra aula da versão grande, que é a versão mochila dessa fofura. Vai ter aqui na descrição do vídeo as medidas de comparação da versão pequena e da versão grande, pra vocês saberem, né, qual que é a diferença entre as duas. Mas não se preocupe, porque comprando a modelagem, você recebe os moldes das duas versões. E aí, você escolhe qual você quer fazer, se quer fazer com bolso, sem bolso, enfim, as possibilidades são infinitas. Mas bora aprender essa versão aí, que já é uma mochilinha, e que eu vou te explicar quais são as diferenças aqui na hora da execução. Então, já cortei, já estruturei, já fiz o reforço das alças ali pelo verso. Lembrando que dessa vez não vão ser só as alças de mão, né, a gente vai ter as alças de costa. Então, é importante que você faça reforço pra todas elas. Ainda mais pra essa peça aqui, vai carregar mais peso. E aqui, eu cortei um pedaço de 15 cm de alça, coloquei um passador. Dobro ao meio, juntando as pontas, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui na borda. Mas também vou passar uns 3, 4 pontinhos aqui perto do meu passador, só pra travar ele e ele não ficar mais descendo e caindo. O segundo corte vai ter a medida também lá na modelagem, mas você vai pegar uma das pontas e vai passar por dentro do teu regulador. É importante que você queime, tá, as duas pontas sempre de todas as alças que você for trabalhar, pra ela não desfiar. Mas como eu ia falando, uma das pontas você vai passar por dentro do teu regulador. Ele tem um pininho que fica solto ali no meinho, você vai passar por volta dele, vai dobrar essa ponta aproximadamente uns 2 cm, desse jeitinho. E vai costurar ali, encostando ali na parte maior da tua alça. Eu coloquei um clipezinho aqui só pra mostrar, mas depois eu costuro ali pra vocês verem como é que vai ficar. Então, eu começo fazendo as costuras ali no meu passador, que vai ficar na parte de baixo da minha mochila. Passei aquelas pontinhos que eu falei pra vocês, que é pra travar ele. E aí, eu já vou costurar aquela partezinha que eu dobrei na minha alça de ombro. Depois disso feito, eu vou pegar a ponta que tá solta ali da minha alça de ombro, mais comprida, e vou passar por dentro do passador, que já foi aplicado lá naquela outra partezinha. Aí, eu passo novamente por dentro do regulador e a minha alça tá pronta. E agora, eu vou fazer a aplicação, a costura dessa parte de cima da minha alça, lá pertinho da minha alça de mão. Lembrando que eu já fiz o reforço no verso do meu espelho. Então, tá aqui a minha alcinha de mão já aplicada, eu vou pegar a ponta que está perto do regulador, com o regulador virado para baixo, aquela pontinha única, tá? Não é a dupla. Vou posicionar bem grudadinha na minha alça de mão, e novamente, vou passar uma costura em X, do mesmo tamanho que eu já passei lá na minha alcinha de mão. Aliás, ó, gente, isso é uma informação importante. Lá na minha show de bag pequena, eu fiz essa costura com aproximadamente três centímetros, esse retângulozinho aí de costura. Aqui na versão maior, você pode fazer com quatro a cinco centímetros. E lembra sempre de queimar as pontas da tua costura depois que você finalizar. Repete o processo lá pelo outro lado, e a gente não vai aprender nesse momento as outras pontas da nossa alça, tá? Primeiro, a gente vai fazer a aplicação do nosso bolso. E a aplicação do meu bolso com zíper é exatamente igual que a gente já fez lá na versão menor. Encosto a borda do meu zíper naquela linha que eu desenhei, passo uma costurinha de segurança primeiro bem na bordinha, e depois eu venho costurando com o pé de máquina. Cuidando pra esse bolso ficar bem alinhado ali com o meu espelho, e depois dando acabamento com algum material. Novamente, aqui eu vou usar o viés de boneon, porque eu já vou usar ele pra estruturação interna, pra acabamento interno da minha peça, então, vai ficar super combinando. Jogo o bolso lá pra baixo, alinho bonitinho, passo uma costurinha de segurança em toda a volta pra prender no lugar. Exatamente como a gente fez lá na versão menor. Agora sim, eu vou descer com as minhas alças e vou fazer a aplicação dela aqui nas laterais. Na realidade, eu só vou fugir aqui desses cantos arredondados e vou tentar manter o mesmo posicionamento, né? A mesma margem, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Esse posicionamento não vai estar indicado lá no molde, tá? Isso vocês fazem a gosto. Até porque, se vocês preferirem colocar na curva ou do lado, na lateral, vocês também podem prender desse jeitinho. Mas eu, basicamente, tento escapar da minha curvinha e aí já prendo com uma costurinha de segurança. Não esqueçam de queimar as bordas das alças e também de queimar as costuras. A colocação das alças tá feita e agora sim, você pode fazer o posicionamento e a colocação do vivo, caso você vá trabalhar com vivo. E se você quiser, você pode prender a alça aqui também nessa lateralzinha também. Só foge da curva e já posiciona ela meio inclinadinho pra ficar mais confortável. E apesar das alças virem por cima aqui do teu bolsinho com zíper, não vai atrapalhar a abertura e o fechamento dele. E ele também vai ficar confortável pra usar nas costas. E se você preferir colocar essa alça presa aqui na parte de cima, ao invés de, né, prender ela no corpo do teu espelho, também pode. Eu só acho que já gera mais acúmulo de material ali, porque vai ter vivo, vai ter espelho, vai ter sintético. Então, fica aí a teu critério. Mas dá super certo também. Eu imagino que se você chegou até o final do vídeo é porque você tenha gostado desse projeto. Então, aproveita, já deixa aqui um joinha, um comentário, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E aproveita o período de lançamento pra garantir os teus moldes com desconto. Lembrando que comprando o projeto você recebe os dois moldes, que dá pra fazer a mochilinha pequena, a mochila grande. E usando as mesmas modelagens, você consegue mudar os materiais e fazer no sintético e no tricoline. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais também, porque lá eu tô sempre compartilhando novidades de estampas e projetos de costura criativa. Beijos! 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 Beijos!